Palavras de Salvação Somente o céu vem pra dar Por isso meu coração Se abre para escutar O mais difícil que seja sempre Tua palavra queremos ouvir O mais difícil de se praticar Tua palavra queremos guardar Palavras de Salvação Somente o céu vem pra dar Por isso meu coração Se abre para escutar Consciva ao Pedro Diremos também Que não é fácil dizer sempre amém Mas não há outro Novo na terra e no céu Mais companheiro Mais santo e fiel Palavras de Salvação Somente o céu vem pra dar Por isso meu coração Se abre para escutar Se abre para escutar Se abre para escutar Amém Amém Legenda Adriana Zanotto